Na manhã desta terça-feira, dia 29 de março, professores da Rede Pública Municipal de Eunápolis, com apoio do sindicato APLB, realizaram uma manifestação no pátio da Prefeitura de Eunápolis, contra a situação difícil que as escolas do município e seus trabalhadores vêm enfrentando, especialmente pela falta de atendimento às demandas das escolas e o reajuste salarial dos educadores. Eu, por exemplo, sou diretora de escola e nós queremos que a escola esteja realmente preparada para o início das aulas. Agora saiu o decreto que nós teremos a aula 100% presencial. Então nós precisamos que as escolas estejam com os telhados consertados, que as escolas estejam realmente preparadas para receber os nossos alunos. Então, assim, a nossa reivindicação é que as coisas realmente aconteçam como precisa ser acontecido. Então nós queremos ser ouvidos, né? E não que vá primeiro no rádio e diz algo que não condiz o que está acontecendo. Nesta segunda-feira, dia 28 de março, um dia antes da paralisação anunciada pelos professores, a prefeita de Eunápolis, Cordélia Torres, do DEM, anunciou em uma live transmitida pelas redes sociais que vai reajustar o salário de todos os professores efetivos da rede de ensino no município em R$ 4.201. Ela precisa entender que o piso é R$ 3.845 para profissionais de formação nível médio e para os graduados. Nós temos um plano de carreira que nos respalda e esse reajuste que ela está falando nas redes sociais, infelizmente, demonstra uma falta de conhecimento e uma tentativa de desvalorizar e de descredibilizar a lei municipal e a lei federal, a lei 11.738, que é a lei do piso, e a lei municipal, que é a 5.68, que é a lei do plano de cargos e salários, que nos garante direito. Então nós não estamos aqui inventando direito. Nós estamos lutando pela garantia de direitos que já estão disciplinadas em leis, leis federais e lei municipal. Via 41, na direção da notícia.